Aquele negócio não é moda, é estilo de vida, então eu comecei a gostar desde pequeno. E aí, Caião! E aí, meu querido, belezinha? Top, mano! Tranquilo, e você? Hoje é dia de passate aqui no canal. Olha lá, rapaziada, que da hora! E pra começar, é mais um da nossa série dos modificadinhos, né? Que a gente apeliza de Traveca. É isso aí. Não é isso? É, exatamente. Esse era que carro e virou que carro, Caião? Esse carro era um village, originalmente, e aí foi montado um pointer. Cara, ele é rosque slim, né, nas quatro, a traseira ela é mais travadinha, né, pra dar um pouco mais de estabilidade, porque a ideia é montar um kitzinho, né? Vai vir turbão. Vai vir turbão. Ah, moleque! Injetado, vai vir turbão. Dá pra uns dias bem. O que eu tava comentando com ele é o seguinte, eu falei, Caião, eu nunca vi um passate pointer azul que nem esse. É, porque originalmente ele é village, esse azul é do village, o village ele era mais luxuoso, e o pointer era mais esportivo. Então a pessoa pegou um village e montou um pointer. Trocou os para-choques, que é envolvente, os borrachões laterais, os frisos inferiores e os relógios do painel, pra virar um passate pointer. Aí já era? Já era. E a snowflake, né, que originalmente é 15 no carro, no caso foi colocado 17. O village também vinha com aquele borrachão ali no fim do porta-malas, mano? Não, isso também é do pointer. Também é do pointer. Isso também é do passate pointer, exatamente. E tem outra coisa que eu quero perguntar. Inclusive as lanternas. Isso que eu ia perguntar. Exatamente. A lanterna do village, ela não tem esses frisos pretos. Ela é lisa. Foi feito esse friso ou comprou o original? Comprou o original. Comprou o original. Tanto os faróis da frente quanto os de trás foram colocados. Caralho. Comprou o pointer. Foi com faróis originais e lanternas originais também. Da hora. Vamos ver a interna? Vamos ver a interna dele. Bora. Dá licença, gatinho. Aqui nós temos o banco recaro. Esse tecido é do GTI, né? Isso, é o tecido do Golf GTI. Caraca, mano. Exatamente. Fica lindo, né? E foi feito bem legal, porque ele é azul e prata, e aí combina com o azul do carro e os detalhes cromados que tem no entorno do carro. Todo mundo acha que é o pointer. Fala com você, fala, nossa, eu nunca vi o pointer dessa cor. Exatamente. Inclusive, os relógios aqui também é do pointer, não é do village. Ué, mas você falou aqui, põe a injeção e o que a injeção está fazendo aí? A Futec já está no lugar, na verdade. Eu comprei o TBI 8 Bico. Comprei o chicote, só falta realmente instalar. Eu estou usando ele todos os dias para trabalhar por enquanto, até o outro carro sair. Assim que o outro carro sair, eu vou encostar ali para finalizar, tanto a parte interna quanto a parte da motorização. Da hora. Por isso que não está montado ainda. Volantinho 4 bolas. 4 bolas. Você já tem um contagiros aí no painel. Já tem um meterzinho aí. Ele está com 1.2.0. Originalmente esse carro é 1.6, né? 1.8 saiu só no pointer, o village era 1.6. Ele está com 2.0. Motor e câmbio de Santana. Câmbio PS, que é um pouquinho mais longo. E o motor 2.0, comando 288. Começou já a fazer algumas coisas para a gente poder montar o projeto, que a ideia é vir em turbão. Show de bola. E olha o painelzinho dele. Painel de GTI. Exatamente. A diferença, na verdade, do painel original dele é só o nome GTI, tá? Porque o restante é igual ao do pointer. Exatamente. Entendi. E esse aparelho aqui, cara? Esse aparelhinho é um painel golfinho, que eu quis colocar também, porque ele é prata e acende azul. E é um aparelhinho um pouco mais antigo, né? Esse aparelho, eu fui buscar ele em Campinas. É um aparelhinho bem bacana, funciona tudo. É, a galera curte muito, mano. E eu achei bem legal, cara. E ele tem muita função que, para a parte de sonorização, é bem legal. Uma coisa também, que a gente falou do relógio, mas não falou para que serve cada relógio aí. É, esse relógio é de voltagem da bateria e esse é a temperatura do óleo. Ah, temperatura do óleo. Original. Original do pointer. Não funcionava quando eu comprei e eu coloquei para funcionar. Da hora. Bem bacana. Vamos para o cofre. Vamos lá. O tio pode ir também. Você está atrapalhando o vídeo, cara. Carro velho do cara, carro feio. Você é meu dono. Olha a cara do dono. Parece um mendigo, velho. Dá vídeo que você traz para ele, aí eu descobri que ele tinha o carro. Bora para o cofre, então. Ainda no carburado, né? Como você comentou. Ainda no carburado, como eu comentei. Já trocou tampa. Mas a parte, já está com cash tank, né? Bomba extra. A parte da injeção eletrônica já está instalada. Falta só realmente eu parar o carro para fazer a instalação. Pode crer. Para fazer a instalação. Olha lá. O linha é regulável. É regulável. O comando, como eu falei, já tem o comando 288. Está com 2.0. Está com um carrinho legalzinho já. O que você pretende pôr de turbina e andar com o que de pressão para atingir qual cavalaria? Cara, eu, a ideia é eu colocar 5048, tá? A ideia aí é vir uns 300 cavalos. 300 cavalinhos. É uns 300 cavalos, é. Andar aí com, isso é, quando colocar Buster eu vou andar com 1, 1 e 2 no máximo aí para não ter quebra também. Para andar tranquilo, um brinquedinho divertido. É, o câmbio não é forjado, né? O câmbio não é forjado. Então, para andar, um carrinho divertido, mas sem ter quebra. A ideia é essa. Nada muito exorbitante, mas tem um brinquedinho para o final de semana aí. Não, muito legal, velho. Você é doido. Imagina o cofrezinho já com a injeção ali, com o coletor tudo bonitinho. A turbina aqui vai ficar muito legal. Que show de bola. Está com o radiador, né? O radiadorzinho de alumínio. Da hora. Para não superaquecer também, é bacana. Show, mano. Ele trabalha com uma temperatura bem legal, assim. É. Trabalha bem legal. Refugera muito bem, muito bem. Na documentação, tem problema ele ser o village e passar na vistoria como pointer? Não, isso não interfere porque são apenas acessórios, assim. O carro em si é o mesmo, a estrutura é a mesma, parte de chassi é a mesma. Realmente são acessórios adicionais que não interferem na hora de você passar numa vistoria. Ela passa tranquilo, sem problema. O que você usa de perfil de pneu, cara? Na frente eu uso um 8535. Certo. E traseira 19540. Você optou por isso para não pegar muito no paralama dianteiro, é isso? Sim, principalmente para não pegar muito no paralama e também estabilidade na curva, alguma coisa assim, como é a ideia com um kit. A traseira ser mais... Para ser mais estável na traseira também, exatamente. E questão de altura, você falou que é rosca slim, certo? Sim, sim, exatamente. Qual é a altura que ela está aqui hoje, ali? Na frente está metade da rosca. Metade da rosca. Metade da rosca. E na traseira? A traseira está quase toda abaixo. Deve ter aí uns 3 ou 4 minutos de rosca só para baixar a traseira. Tem retrabalho de caixa, de alguma coisa? O que precisa fazer para o carro chegar em uma altura dessa? Cara, aqui na verdade foi feito só um pequeno trabalho de longarina. Só a rebarba da longarina foi feita na frente. Na traseira não foi feita nada. Motor, câmbio, não precisa orguer nada? Tranquilo. Não precisa orguer nada. O carro não pega muito no chão? O que pega no chão, na verdade, é a barra, porque ele tem barra superior e inferior. Certo. Então a barra inferior ela pega bastante no chão. Aham. Mas assim, o restante não pega muito. Ou depende se é uma lombada muito alta, o cárter ele dá uma encostada. Quando eu pôr o kit, a ideia é manter as mesmas rodas, a snowflake, que eu achei que ficou muito bacana no carro. Toca. Mas eu quero colocar a 15. Um pneu um pouquinho maior, pra realmente eu ter um pouco mais de tração. A performance... É... Pra andar um pouco melhor. Chegar. É. Realmente porque o pneu 18535, ele fica bacana, mas ele distraciona bastante. Gente. Então depois que eu montar o projeto do kit e tal, a ideia é colocar uma roda 15 com um pneu um pouquinho maior, pra que eu tenha um pouco mais de tração e consiga andar um pouco melhor. Show. Tá aí, ó. Passatinho, você acha que a gente esqueceu de alguma coisa? Eu acho que não, eu acho que é isso aí. Que da hora, mano. É um brinquedinho divertido. Ó, se você quiser agradecer alguém ou falar alguma coisa, fica à vontade, mano. Cara, quero agradecer ao clube, né, que é uma família pra gente. E a minha esposa, que participa das minhas loucuras comigo. Da hora. Ela aceita andar comigo no carro antigo, ela me apoia, ela dá ideias de fazer coisas no carro também, isso é bem bacana. Então eu acho que basicamente é isso aí. É tão bom ter alguém apoiando e dando energia positiva pra gente, né, mano? Sim, cara. É algo inexplicável. Eu tenho um outro carro, que é uma Kombi. Eu casei e ela chegou na Kombi. Vamos trazer a Kombi no canal, né? Vamos trazer a Kombi no dia, a Corujinha, né? Vamos trazer a Kombi no dia, a Corujinha. E assim, no final de semana eu prefiro andar com esse carro do que com o carro que a gente tem, que é um pouquinho mais longo, que é o carro que ela usa no dia a dia. Porque é um brinquedinho divertido pra ela, super tranquilo, assim. Não tem problema quanto a isso. É bem bacana. Então eu queria agradecer a ela por me apoiar nas minhas loucuras, me apoiar nos meus brinquedinhos divertidos aí, que ela tá sempre comigo. É bacana. E não é de hoje que você anda baixo, né? É, já faz um tempinho. Na verdade, desde os 16 anos o meu primeiro carro. Faz muito tempo. Cortando mola na época, né? Da hora. Mas eu sempre gostei, cara. Eu sempre gostei. Aquele negócio não é moda, é estilo de vida. Então eu comecei a gostar desde pequeno. Meu pai me levava pra eventos quando eu era menor de idade. Porque ele sabia que eu gostava. Então ele me levava pros eventos quando eu não podia ir e tal. E aí eu peguei gosto e todos os carros que eu tenho, cara. Eu compro e rodinha e baixar um pouquinho. Nem que for só roda e baixar. Mas é um estilo de vida, cara. Tem que ter um toque diferente. As pessoas não entendem. É, não entendem. Mas pra quem gosta, é um estilo. E eu sempre gostei e é o que me faz feliz, cara. Da hora. É uma terapia. Tá aí. É a terapia do Caião. Caião, obrigado. Deus abençoe. Obrigado você, amém. Tamo junto. Parabéns pelo carro. Obrigado você. É nóis. Pelo canal aí, por filmar o meu brinquedinho. Tamo junto. Valeu mesmo pela oportunidade. E até a próxima, porque vai ter a Kombi. Show de bola. Com certeza. Vai ser um prazer. Tamo junto. Valeu, brigadão. É nóis. Rapaziada, então mais um vídeo pra vocês. Já sabe, se inscreve, deixa o like. Todo dia um conteúdo diferente. Eu aguardo para o próximo. Tchau. Não tá ligando. Não tá ligando. Não tá ligando, ó. Não, já vai, agora vai pegar. Já bateu no arranque aí, já? Exatamente. Só quem tem carro antigo sabe como é que é. Perigo que eu venho. É isso, hein? É velho, é velho. Não adianta.